Guilherme também tem varona e love funk Salve rapaziada, iniciando aí mais um vídeo com o canal Hoje, estamos atrás de um carro aqui Eu e meu parceiro Rudi, hein Rudi? Tá difícil escolher, mano Agora é um melhor que o outro aparecendo? Nossa, irmão do céu Família, tô na busca aí de... Nem sei o que eu tô buscando Só sei que eu conheço um monte de carro novo Que falam, ó, eu vou trazer pra vocês aí do canal É T-Cross, pai? T-Cross Se apresenta aí, que é você Fabrício Lazuri, da Lazuri Veículos Família, Lazuri Veículos Vim na loja dele aqui A gente viu alguns, ele me levou em várias lojas Gostei da sua atitude, muitos caras não iam nem levar, né Rudi? É isso mesmo O cara ia falar, não, é o que tem aqui, forte abraço Vindo Lazuri aí, a gente... Mano, demos o maior peão É difícil escolher carro, hein, pai? É difícil Como que você escolheu o seu primeiro carro? Cara, meu primeiro carro foi o Corsa 96 Era o que dava, hein? Era o que dava, o dinheiro só dava pra ele O bagulho deu Família, eu também não posso sair escolhendo assim, nossa Mas como vocês aí, muita gente do canal aí fala Barone, você é meu paizão Barone, você é da minha família Barone, eu te amo Então vocês que vão me ajudar a escolher os carros Eu me interessei por esse aqui que eu vou mostrar pra vocês É um T-Cross Eu nunca tinha ouvido falar desse carro Quando a gente chegou Eu entrei no carro dele pra gente ir nas outras lojas Me apaixonei na simplicidade dele, ó Só que por dentro ele tem um conforto É simples, família, é simplesinho Tá ligado que nós não ostentamos tanto, né? Só que dá vontade de pular pra uma nave Só que, ó Simplesinho, só que é confortável E outro, é do ano Eu tô aprendendo, porque Antes de sair pegando o carro A gente tem que dar uma estudada, né? Mano, você pegar carro do ano É melhor do que você pegar uma nave que for de 2012 Muita gente anda de Evoque aí Só que é 2012, 2014 Ou seja, é um carro já muito rodado É bonito, ó Chama atenção Só que na hora que quebrar, fio Começa uma coisa atrás da outra Só que, mano Eu não sei Já já eu volto mostrando outros carros Qual que é esse carro? Mercedes Mercedes Esse aqui é o dele agora, né? Agora é o dele Aí, família Pra você ver Lazuri começou com Corsa Agora ele tem uma loja de carros Uma não Ele tem duas Na verdade, ele tinha três Se eu não me engano, ali, ó Ali era um galpão dele Era só de carro importado Lazuri já vendeu carro até pra jogador, né? Já vendi, já Aí, ó Começou com Corsa Hoje tem duas lojas de carro Um Bentley Tinha três, né? Três lojas? Tinha três lojas Uma de importado e duas de nacional Aí Vendeu até Bentley Ó, vai mostrar, ó Então, família Você nesse exato momento Que tem um Corsa Sonhe grande Porque agora É isso, parceiro Esse carro aqui Eu não sei nem Aí, é isso Esse carro do Batman Irmão Que marca? Toyota? O que é isso? Isso é Mercedes Mercedes Isso aqui é uma C180 Coupé Eu nem entendo, então Eu não entendo Mas melhor, eu não vou ficar Nossa, ele sabe tudo de carro Não Eu tenho busca de conforto E carro do ano E que eu não gaste muito Que eu não Eu sou besta Mas É isso Voltamos já já Com mais informações Nossa, sem água É, mas vai ser diferente É, entendeu? Esse cara é tudo X1 Evoque GLA E os bancos É, mas vai ser diferente 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 É isso, Rude! É isso, Rude! Vem pro pai, filho! Baixa, baixa, baixa! Peraí, peraí, rapidinho! Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Ele vai mentir pra ela de alguma forma. Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ô, Ká! Ká? Carol? Carol? Filha? Carol? Oi, Carol! Não abri não, não abri não! Vixe! Ligação tá ruim! Liga por crédito, se não tem crédito não, vagabundo! Não aceita o que é com a sua filha? Você pegou ela aonde? Na chácara que não vai! O cara pegou sua filha! O Rude tava na fita? Ele virou o corredor! Carol? Tá eu, o Barone e o Alvin aqui! O Alvin tá falando que te beijou! Ele te beijou? Não! Fala a verdade! Mentiroso! 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 Quando todo mundo virou o corredor... Carol? Tá sem alma! Fala a verdade, Carol! A verdade! Fala a verdade! Fala a verdade! Lembra quando virou todo mundo o corredor? Não vem meter o louco não, que a gente tá gravando na fita aqui, hein? Ficou feio pra você, viu? Ficou feio pra você, viu? Ficou feio pra você, ó! Tô sem alma! Tô sem alma! Tô sem alma! Eu peguei! A Su sabe! A Su viu? A Su sabe! A Su viu! Não é a Su sabe, é a Su! Ficou feio pra você, ó! Tá contando a sua vida, ó! Você viu o homem beijando a Carol? Ô Su, eu não falei que a Su viu! Não, você falou que viu! Você falou que a Su viu! Não, falei que a Su tava! Falei que a Su tava! Falei que a Su tava! Ela não viu! Fala que você tá contando! Você tava de mão dada com ela! Mas eu não peguei ela! Não sei! Mas eu tô falando! Esse velho barrigo não acredita! Olha lá, Rude! Ela me pegou! Não, não tô, parceiro! Não pegou! Não pegou! Não pegou! Peguei! Não pegou! Essa casa é da hora, hein! Oi, de Nelson! Gostei! Na verdade, eu amei seu sofá! Ah, eu também! Porque não sai daqui! Eu te amo! Ai, tu não achei! Fechou a minha mão no carro? Paralho! Fechei! Nem fui nem eu! Foi o vidro! Foi o vidro! Que fechou! Não é grande! Você é encherido! Ô, homem! Que feio! Que feio! Que feio! Olha que o Barone fez aí, ó! Servidos! Temos que agradecer a Deus, ok? Amanhã é dia! De quê? Dia de poupou! Na verdade, hoje foi o poupou! Era pra ser hoje? Não, porque se o vidro não sai amanhã... Ah, é? Ou sai! É, pode pá! Não, eu tô falando que... Avisa pra eles que amanhã... Se for sair hoje, vai ser amanhã mesmo! É! Vamos fingir que entendi! O que que eu ia falar? Família! Agradece a Deus se você tiver um prato de alimentação, porque a situação tá precária! Vai vir a fase preta! Ora! A gente brinca aqui tudo! A gente tem que agradecer muito, porque a gente ainda tem como! Mas e se fechar mercado? Já fechou tudo! Agora tá pra fechar até mercado! Então agora é só oração! Muita! Muita oração! Muita! 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 Você tá entendendo o que que tá pra acontecer! Pra não assustar vocês de casa, nem tocando nesses assuntos! Mas eu estudo muito e eu sei mais ou menos o que que vai acontecer! Se você tá esperando melhorar, eu não vou ser pessimista nem nada! Mas ora! Ora! Porque... Caralho de novo! É só Deus agora! Só Deus!